Olá Flávia, olá Ted, olá todos. E mesmo com o índice a 57,4%, índice acima do recomendado pelo Tribunal de Contas com folha de pagamento, a Prefeitura de Rolândia continua contratando. Hoje eu vou conversar com a Cristina, ela vai falar pra gente sobre as últimas contratações e quais os efeitos disso aqui para a Prefeitura de Rolândia. As últimas contratações na Prefeitura foram cargos comissionados de CC3, CC4 e CC5, que são os padrões mais altos antes dos secretários e nós tivemos quase 30 contratações e isso dá um valor muito grande, acima de 100 mil reais mensais. A população tem uma ideia? Quanto custa um cargo desse, individualmente? O cargo comissionado CC3, base de quase 4 mil reais. Eu estou colocando junto as taxas, porque as taxas também contam no índice. E o cargo de CC4, que é o abaixo, que é um cargo de diretor, e nós temos lá um erro que a Prefeitura comete, que eu gostaria de comentar aqui, é que nós temos diretores contratados para ficar em portaria. Então, o prefeito concede cargo de CC4, por exemplo, para pessoas que ficam em cargos de portaria do Cine ou para funcionários que são atendentes do Cine, todos eles recebem salário de CC4. E se você olhar na contratação, está escrito chefe. Então, seriam cargos específicos para lugares específicos onde precisa de um chefe ou de um coordenador. E essa contratação, ela gera para o município um gasto de 3 mil reais por pessoa. Então, se você colocar 10 pessoas a 3 mil reais, são 30 mil por mês só aí. Então, com todos os cargos comissionados, passa de 100 mil reais as contratações. Para a Cristina, essas contratações de cargos de chefia deveriam ser trocadas por mão de obra na Secretaria de Infraestrutura, Saúde, Educação e Assistência Social. A gente sabe que a Prefeitura sempre está precisando de mão de obra, pois as necessidades da nossa cidade são muitas. E todas as contratações que foram feitas são contratações de salário de acima de 3 mil reais. Uma pessoa que é assistente, por exemplo. Exatamente. Uma pessoa que é atendente ou assistente, uma telefonista, isso, ganha um CC4. Ou os atendentes do Cine, por exemplo, que ganham a maioria deles CC4. Então, é um salário muito exorbitante para a função que exército, ao passo que no setor privado eles ganhariam a metade disso. Ou o município poderia ter optado em contratar, por exemplo, funcionários, esses últimos 30 cargos comissionados que ele contratou. E que a gente sabe que são cargos aleatórios e que não estavam fazendo falta na Prefeitura até o momento, porque o Roberto Negrão estava sobrevivendo muito bem sem esses cargos. Tivessem contratados esses cargos e colocado para tocar o PA por mais duas horas. A gente teve problemas no Hospital São Rafael no final de semana. E a gente sabe que um dos motivos é a superlotação do hospital. Então, por que não estender o funcionamento, já que o prefeito é médico, né? Estender o funcionamento do PA por mais duas horas, ou seja, estender das 10 até a meia-noite, onde nós teríamos um volume de atendimento daquelas doenças primárias, ou que não são de alta complexidade, mais atendidos no PA. E a gente desafogaria quase 30% do atendimento do Hospital São Rafael. O Cristina, em contrapartida a todas essas decisões do prefeito, né? O que acontece é que fica difícil vir emenda para cá diante dessas contas aí que não batem, né? A gente viu recentemente que a Prefeitura acabou perdendo o recurso ali de 500 mil para reconstruir o Hotel Rolândia e também para reformar o barracão ali, exatamente por causa do índice que está acima, né? É complicado essa situação, né? Vir verba para Rolândia com essa situação. É, a população precisa saber, né? Quem não tem habilidade com essas coisas não sabe, mas o município perde a certidão liberatória conforme ele vai descumprindo ordens do Tribunal de Contas, que é o gestor que controla todas as contas do nosso Estado. Então, o Francisco Cone teve lá no primeiro momento duas liminares para conseguir a certidão no município, no primeiro ano e no segundo ano dele, mas como o Francisco Cone passou repetitivamente a não cumprir aquilo que o Tribunal de Contas determinava, então ele perdeu a certidão. Então, ele não teve mais a prestação de contas dele aprovada e com isso ele perdeu a certidão no município por conta desse índice alto e com isso não é possível entrar nenhuma verba na nossa Prefeitura. Ou seja, a gente recebe poucas verbas, aquelas do governo federal que são vinculadas, que só serve para pagamento de professor, pagamento de médico, mas para você ter algum serviço a mais na nossa cidade, como a reforma do Hotel Rolândia, alguma emenda para a reforma das praças ou para desentupir bueiro ou para alguma construção nova na nossa cidade, uma obra nova, nós não teremos, porque nós não temos certidão de liberação do município para receber dinheiro. Cristina, diante de todo esse contexto aí, a gente vê que o prefeito tem tomado decisões bem erradas em relação à contratação, excesso de cargo, algumas irregularidades em licitação, em contratos. O que você achou da volta do Francisco Cone ao cargo? Ele está sabendo administrar Rolândia? Não, ele não está conseguindo. Ele tinha tantos acordos com essas pessoas ou com os parceiros deles, com os amigos dele, com todas essas pessoas, que ele não está conseguindo dar continuidade nem ao que ele fazia antes e nem continuar um serviço novo, nem um atendimento. O Francisco Cone agora é uma pessoa praticamente morta, ele não aparece em lugar nenhum porque ele tem medo de rejeição. Então o Francisco Cone não está conseguindo seguir nem as recomendações do próprio Gepátria, nem do Tribunal de Contas, por conta de tantas coisas que ele tinha que cumprir com as pessoas ali que ficaram do lado dele.